É o flop Boing, Vitão, é isso? É, um show de flop, né? E o Riverão 6 de Copas. Vamos ao showdown, Vitão apresenta. Aze 5. E, pera, 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 pera. Reis 6, acertou o 6 no River. Dá com sorte esse menino Moraes. Diller, você tá pagando o pote errado? A gente tem um negocinho ali, eu tenho um pulso, eu tentei passar, né? É, dessa vez não foi. Ia tomar call do Azrael ali. Então, cara, eu pensei que ele podia às vezes ter reais, mas... Achei mais prudente ganhar de pouquinho em pouquinho, né? Dar uma humilhada devagar, né? Nossa, Vitão. Ô, Vitão, como que você faria? Como que você fala? O que você fala pra ele? É tudo? Toda hora agora? É tudo. Cansei, cansei de liscar. Já perdi a paciência com você, Cavalheiro. E vai filar uma de cada vez, hein? 3, Moraes, 1, 9. Opa, caiu no buraco ali, hein? Caras Durand joga assim. 9, 8 contra 7, 3. Você tá confiante com essa mão, Vitão? Claro que tô, meu. Se não tiver confiante, quem vai confiar em mim? Eu vou confiar em você, esses comentários. Esse comentário tá difícil, Flop, aí? Flop bateu o valete 6 e 4. Vamos ao turn. Abre uma broca aí pro Vitão. O turn bateu um 7 de paus. Abre duas pontes pra Moraes. Um 7 de ouro. Vitão consegue dobrar o seu stack, Vitão. Tamo vivo. Chegou uma mensagem aqui da nossa presidente perguntando aonde a gente tá. Bom, tamo jogando Caras Durand. Aqui eu tô na final pela primeira vez e não quero ser atrapalhado. Isso aí. Exceto pro repórter. E aí tá tudo na tela, sim de tudo, como fala o Vitão. Quero valete, valete, quero valete. Vai bater uma vez ou duas? Ah, bate quantas o Moraes quiser. Quantas você quer? Uma. Uma vez só, porque Caras Durand vai de uma vez. Vamos ao flop. Olha, você viu, boa sorte, não preciso. Dama 8 e 3. Passa à frente o Vitão. Pintou o campeão. Vamos ao turn. Turn bate um valete de copas. Abre um flush draw, mas o jogador Vitão tem a dama de copas. Só o rei serve. River. O River a um 2 de paus. E o dealer torcendo. Vitão é campeão. Campeão, fazer a imagem do João Bauer aqui. Foi um prazer, foi um prazer. Esses caras durandes, principalmente pelo título, né? O título não saiu aqui da TV Poker Pro, até porque não poderia sair, porque se todo mundo da TV Poker Pro, parabéns para o Felipe Moraes pela segunda colocação. É, Felipe Moraes, algumas palavras aí, segunda colocação. Tá feliz? Pô, feliz pra caramba, né? Pô, pela primeira vez aí, perder pro Vitão, então é uma honra perder pra ele. Felipe Moraes que não vai jogar. Ó, o Pedro Padilha jogou, perdeu os caras durões pra mim, só que chegou na mesa final do BSLB. Infelizmente, o Moraes não vai jogar, mas a gente pode fazer um bem bolado. Vitão, no final do ano agora a gente já tem lá um acerto de contas, tá certo? É, já tamo lá, né? Tamo lá. Já tamo lá. Fechando aqui o caras durões, muito obrigado ao nosso dealer Fábio Monteiro, que ficou melhor de dealer que de jogador, né? Com certeza, sempre. Caio Machado, que já é um campeão por estar aqui, né? Felipe Moraes, nosso câmera Gustavo e meu amor, Cíntia, eu te amo, como qualquer cara durão, é derretido e brega para sua mulher, eu me derreto aqui por ela e quero comemorar a vitória agora, em grande estilo, não vou comemorar, né? Vamos comemorar, Vitão, é isso aí. A gente volta pra outros quadros durante esse BSOP. Aquele abraço. Aquele abraço.